Um acidente com danos materiais envolvendo dois caminhões deixou o trânsito bastante lento e também precisou ser desviado próximo ao posto flex aqui na BR-386 em Lajago. Neste momento a Polícia Rodoviária Federal defes um desvio para que os condutores pudessem seguir viagem pela BR-386. O local não é de bom acesso, mas serve de improviso para evitar o bloqueio completo da rodovia. O trânsito então fica lento, próximo aqui ao posto flex na BR-386, onde ocorreu um acidente envolvendo dois caminhões com danos materiais. Para o Grupo Independente, Cícero Copelo.